Olá Lulunauta, tudo bem com você? Antes de começar o nosso vídeo de hoje eu tenho um recado especial para você. Sabe aquele livro que você está afim de ler já um tempão? Pois é, agora você pode ler qualquer título ilimitado gratuito por 30 dias no link da Amazon que estou deixando aqui embaixo na descrição e após esse período se você quiser continuar você vai pagar apenas 19,90 por mês lembrando você pode cancelar a qualquer momento não perca tempo vai lá no meu site no link que estou deixando aqui embaixo e se inscreva e começa a ver gratuitamente agora e dessa forma você também ajuda o canal e tem acesso ao maior portal de livros do mundo tenho certeza que você vai adorar o observatório alma localizado no chile fez uma grande descoberta quando detectou radiações emitidas de um cinturão de poeira em volta da estrela mais próxima de nós a próxima centauri ela que é uma anã vermelha situada apenas quatro anos luz de distância na constelação de centauro e orbitando essa estrela está um dos planetas atualmente mais visados pelos cientistas por estar na zona habitável de sua estrela a próxima b é o exoplaneta com maior índice de similaridade com a terra já descoberto e atualmente o planeta mais próximo do nosso sistema solar no entanto esse sistema revelou agora ser muito mais complexo do que se imaginava mas qual é a importância dessa descoberta bem a poeira que rodeia a próxima centauri é importante porque fornece a primeira indicação da presença de um sistema planetário mais elaborado e não apenas de um único planeta em torno da estrela mais próxima do sol esses cinturões de poeira são restos de material que não formou corpos maiores como planetas e essas partículas de rocha e gelo presente nesse cinturões variam de tamanho desde o mais pequeno grão de poeira até os corpos com quilômetros de diâmetro com os asteroides e esse cinturão pode se estender ao longo de algumas centenas de milhões de quilômetros depois da estrela próxima centauri os cientistas estimaram que sua temperatura está a cerca de 230 graus celsius negativos ou seja tão frio quanto o cinturão de kuiper no nosso sistema solar exterior foi detectado também a existência de um outro cinturão de poeira ainda mais frio por estar situada cerca de dez vezes mais longe o que deixou os cientistas intrigados por estar situado muito longe da estrela e do exoplaneta próxima b e toda essa descoberta faz os cientistas pensarem na possibilidade de a próxima centauri venha ter em um sistema planetário múltiplo e com estudos mais aprofundados os astrônomos poderão indicar mais planetas ainda não identificados nesse sistema existem vários projetos para futuras explorações nesse sistema como o projeto starshot do steven hawking e do bilionário russo yuri miller para a futura exploração direta do sistema por meio de micro sondas ligadas a velas impulsionadas a laser em busca por vida extraterrestre esses primeiros resultados do alma mostra a capacidade dele de detectar esses discos de poeira em torno de estrelas e observações adicionais podem detectar o mundo ainda mais surpreendente o estudo da estrutura atual e da dinâmica de cinturões de poeira pode fornecer informações importantes sobre a formação e evolução dos sistemas exoplanetários de forma semelhante a que foi feita em nosso sistema solar então vamos esperar mais notícias acredito que vamos ter muitas novidades futuras sobre esse sistema que há anos vem sendo estudado muito obrigada você por me acompanhar até aqui se gostou deixa o seu like o seu comentário compartilhe com seus amigos essa interação gente é muito importante para o canal ganhar relevância no youtube e se você está chegando agora se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos e se você tem o interesse em aprender mais e se inscreva lá e tenha por 30 dias à sua disposição milhares de livros para ler à vontade e hoje deixe um grande abraço para mesolunautas daniel ferreira lucival ferreira de coramandel minas gerais léo quinelato de volta redonda rio de janeiro vitor guinter e para letícia souza um grande abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau